Uma paralisação de advertência foi anunciada pelo Corpo Clínico Médico do Hospital Márcio Cunha para sexta-feira, dia 24 de março. Segundo a nota, nessa data não serão realizadas consultas, exames e cirurgias eletivas na unidade de saúde na cidade de Patinga. Pacientes com atendimentos marcados para a data devem buscar um reagendamento. De acordo com o Corpo Clínico, segundo nota, nos últimos anos o Hospital Márcio Cunha tem praticado uma política de remuneração médica sem recomposição sequer das perdas inflacionárias. A remuneração médica no hospital seria menor que nos outros hospitais da região e ainda mais discrepante se comparada a outros hospitais do estado com o porte e a importância do Hospital Márcio Cunha. Ainda segundo nota, existem casos em que os médicos trabalham sem remuneração alguma como nos plantões de sobreaviso, por exemplo. O Corpo Clínico da Unidade de Saúde também enfatiza que a política associada à elevada carga de trabalho, à complexidade e gravidade dos pacientes atendidos tem provocado uma fuga dos profissionais médicos, que, muito pouco atrativo, não consegue contratar novos médicos para a renovação das equipes especialistas, gerando um grande impacto na qualidade da assistência médica prestada. Ainda segundo o Corpo Clínico, há mais de um ano e meio existe a tentativa de um acordo com a direção e que até o momento não foi apresentada uma proposta minimamente razoável. Na sexta-feira, atendimentos suspensos, mas as diretrizes do Conselho Regional de Medicina em Minas Gerais, em especial quanto ao integral atendimento das urgências e emergências no pronto-socorro, unidades de terapia intensiva, bem como aos pacientes internados, estão mantidas. Ainda estará ativa a escala de prontidão de médicos para as especialidades que envolvem atendimento de urgência e emergência. A Sina anota o Corpo Clínico Médico do Hospital Márcio Cunha, concluindo contar com a compreensão de todos e a esperança de que as negociações com o Hospital Márcio Cunha avancem em benefício de todos, em especial da população de Ipatinga e do Vale do Aço. A Sina anota o Corpo Clínico Márcio Cunha,